Alô, meu povo de Mulhóis, esse é pra vocês, galera! Alô, filhos do Rio! É pra vocês, Alô, casa nova! Carro do Paranáíba! Carro do Paranáíba! Aqui, ó! Casa nova! Alô, casa nova! Não, eu te amei assim! Carro do Paranáíba! Da beijinho pra mim, da beijinho! Eu sou um bom, é tudo pra mim! Você quer rei demais, da beijinho! Da beijinho pra mim, da beijinho pra mim, da beijinho pra mim! Amar como eu amei! Ninguém vai te amar, eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar! Me ame como eu te amei assim! Da beijinho pra mim, da beijinho! Eu sou um bom, é tudo pra mim! Eu sou um bom, é tudo pra mim! Sem que eu errei, mas sempre vou te amar! Da beijinho, da beijinho pra mim! Da beijinho pra mim, da beijinho pra mim! Amar como eu amei! E quem vai te amar, eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar! Me ame como eu te amei assim! Da beijinho pra mim, da beijinho! Eu sou um bom, é tudo pra mim! Sem que eu errei, mas... Da beijinho, da beijinho pra mim! Da beijinho pra mim, da beijinho pra mim! Pediu pra parar, falou! Quem gostou, faz barulho! Quem gostou, faz barulho! Quem gostou, faz barulho! Quem gostou, faz barulho!